Estamos de volta e agora... Promete, velho. Promete porque é o terceiro episódio do Incrível Circo Digital. O Mistério da Mansão Mildenhau. Que loucura, né? O que deve ser essa mansão aí, mano? Cara, simplesmente eu não lembro muito bem o que tinha acontecido no segundo episódio. Aliás, o que tinha acontecido não. Como que acabou o segundo episódio? De Circo Digital? Na real, eu não lembro. Já faz cinco meses que foi lançado, velho. Cê é louco. Enfim, vamos tá assistindo aqui. Tá em primeiro nos vídeos em alta, tá? Cê é louco, mano. Esse Circo Digital aqui, ele é bugado, né? Cê está ligado disso, né, mano? Enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa esse sininho de notificações, tá? Como eu fiz aqui no Glitch, tá vendo? Se inscrever no canal do Glitch e eu coloquei o sininho em todas. Aí vocês fazem isso no canal e vocês não vão perder nenhuma notificação de vídeo novo. E por menos de dois reais, você se torna um membro aqui do canal. Então não perca tempo. Só bora. Glitch. Ah, faixa de aula de português, tá certo. Só bora. Eu não consigo prender por mais tempo. Claro que consegue. Aqui a gente não morre por ficar sem oxigênio. Esqueceu? Mas eu ainda tenho a sensação de que eu vou morrer. O que que tá acontecendo? Não pensar nisso. Não pode ficar mais forte. Levar esse corpinho de desenho animado ao limite. Ô, Jax, para com isso. Para com isso. Você para com isso. Beleza. Lá vou eu. Esse Jax é meio... É, beleza. Agora a pome ficou azul. Olha, tá aí algo novo. Agora tá ficando vermelha. Uh, agora laranja. Amarela. Tá, mas qual o sentido disso? Ela tá ficando azul. Ela já tava azul. Ah, parece que a troca de cores acelerou um pouco. Por que quem tá fazendo isso sou eu? Por que não é algum de vocês? Porque pra cada um aqui acontece uma coisa diferente. Por exemplo, o Kingo começa a brilhar. O cabelo da Hágata fica todo espetado. A máscara da Gengli começa a girar. E Zuba o endurece por completo. Meus membros ficam... Ah, vai se ferir. E o efeito contigo? Ele se recusa a mostrar pra gente. Porque é um covarde. Ah, eu quero manter vivo o mistério. O que vocês, os telespectadores, acham que é. Oh, dá pra parar com isso? Mano. Por que tá todo mundo à toa? Chegou. Uma aventura novinha em folha. Chegou, né? A aventura de hoje é... O mistério da mansão Milden Hall. É isso aí. Tá no fogo do povo que essa enorme mansão mal-assombrada tá cheia até o talo de atividades paranormais. E cabe a vocês desvendar os mistérios profundos dessa casa e também capturar todos os fantasminhas que conseguirem. E pela primeira vez na história, vocês podem... Cadê o Zubo? Eu bolei essa aventura muito legal e muito madura. Cadê o Zubo? Sumiu. Quê? Oxi. Vocês não vão ficar autoconscientes nessa aventura, não é? Como é que eu vou saber? Eu não sou o chefe. Mentira, sou sim. Enfim, todo mundo pra distorção fractal. Tá na hora da aventura. Caim... Cara... Quem é... Olha, que lugar assustador. Eu tô ansiosa pra ver como Caim trabalhou os elementos de terror. Olha, tomara mesmo que essa aventura não vire outro pesadelo horrível, né? Porque eu não sou muito fã de terror. Eu com certeza não sei lidar bem com esse lance de susto. É verdade. Que cleto, o que é isso? Oi, eu sou fantasminha. E hoje eu vou ser o seu guia. Porque eu não consigo botar eles no lugar. Eu me lembro do meu primeiro sobressalto. Mas não sei por que não estão voltando. Comigo não foi assim. Mas antes de continuar a sua aventura, vocês vão ter que escolher por qual porta querem passar. A porta da esquerda é a portinha comum. Classificação. Incrível. Pra todas as idades. A porta da direita é a porta muito assustadora. Classificação. Só pras urnas maiores de idade. Agora quem decide são vocês. Jax! Que foi? Não era pra gente capturar todos os fantasmas? Era. Qual porta a gente escolhe? Hum, não sei não. Vamos tentar isso aqui. A porta assustadora. Não, deixa eu pôr, eu vou pegar a sua máscara. Nossa, ela levou... Ai! Ai! Então essa que é a porta assustadora. Zubo, aparece! Eu só quero conversar com você. Ok. Ah, já sei. O quê? Você sempre teve o poder de fazer isso? Zubo, eu só quero... Ele é o dono. ...de tudo isso e conseguir entender o motivo de você nunca embarcar nas minhas aventuras. Você pode ferir os sentimentos da bolha. Ah, sentimentos da bolha? Chega a te falar dos sentimentos dela. Vamos falar dos seus sentimentos. Eu... O que você anda pensando? Bota pra fora. Eu... Prefiro não... Que figura! Continua. Não, é que... Eu já te disse qual é o meu problema, mas você nunca se lembra. Ai, deixa pra lá. A minha cabeça é um coco polido com cera de abelha. Nada! Escapa essa cachola. Bom, o que eu posso fazer pras minhas aventuras terem mais apelo pra você? Viu? É exatamente disso que eu tô falando, cara. Você só fica pensando nas suas aventuras. E não tem nada a ver com elas. Tem mais a ver com... Deixa pra lá. Você nem deve tá me ouvindo. Zubo, olha essa abelhinha que eu desenhei. Tava mesmo. Que isso? Olha lá. A porta é assustadora, hein, gente? Onde a gente tá, hein? Credo, mano. Que isso? Poxa, é todo mundo ali, véi. Não, é isso. Fala sério. Aos olhos da poma, ele voltou, né? O que será que é essa coisa? Eu sou o barão Theodore Mildenhall. Caçar sempre foi meu passatempo favorito desde criança. Se bem que podem dizer que também acabou virando uma obsessão. A criatura que está à sua frente é uma que passei anos perseguindo. Parece a Momo. Não é exatamente um homem, mas também não é um animal. É uma coisa profana. Uma coisa maligna. Assumi a responsabilidade de passar cada momento em que estou acordado protegendo minha família dessa criatura, torcendo para que quando eu finalmente a matasse, eu me veria livre dessa sensação horrível, desse pavor inescapável. Mas eu me enganei. Quer saber? Eu tô começando a pensar. Que tal a gente pensar em como voltar e reencontrar os outros? É melhor mesmo. Melhor mesmo. Volta e encontra o pessoal. Ah, tá. Legal, ótimo. Adoro essas aventuras. A gente pode usar isso aqui para subir. Mano, não vai dar certo isso aí não, velho. Trancado. Tá trancado. É claro que tá trancado. Eu adoro coisas trancadas. Terça 4 de dezembro. Mesmo atirando nos pontos vitais da criatura e cortando a cabeça dela para deixá-la de prêmio na minha parede, meus problemas estavam apenas começando. Desviei o meu olhar do corpo pelo que pareceu apenas um minuto. Quando olhei de volta, o corpo tinha sumido. Nossa, olha o olho do... E ela voltaria para recuperar o que eu tirei dela. Se alguém estiver ouvindo essa fita, eu só peço uma coisa. Não tire a cabeça das suas vistas. Esse é o meu alerta. Nossa. Então tem um bicho. Mas que lugar inconveniente para contar essa história. Tem um bicho aí. Ai, eu achei... E essa é uma escuridão bem inconveniente também. O que foi isso? Foi você? Não. Oh, espera. Quem te tocou agora há pouco? Ah, sim. Fui eu. Essa é a sua mão? É o meu olho. Tá, mas qual olho? Olha, eu acho que isso não importa. Para de tocar no meu olho. Ah, tá. Foi mal. O que foi? Me lembrei de uma piada muito engraçada. Meu... Então, por que você gritou? Talvez não seja uma piada tão engraçada. Ai, meu Deus. Eu acho que é melhor a gente dar as mãos e devagarzinho voltar lá para a sala de troféus. Beleza. Parece uma boa ideia. O que foi isso? O que foi o quê? Isso. Provavelmente são só ímãs. Ou um barco. O quê? Um barco? Seja lá o que for, a gente tem que ficar completamente em silêncio. Eu? Tá bom, beleza. Concordo. Olha, às vezes o que você fala não faz muito sentido, não. É uma mosca. Ai, eu acho que você está fazendo muito barulho. Eita, é uma mosca mesmo. E... Quem matei? Eu acho que matei. Não consigo ver minhas mãos. Ai, credo! Perdão, pode falar mais alto. Eu não consigo ouvir direito. Corre! Se a mosca, corre! Abre, 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 abre! Omni, eu acho que essa pode ser a criatura das vidas. Abre, 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 abre! Sai daí, sai daí! Credo, mano. Como você está linda, meu amor. Abre! Vem, louco! Preparar para decolar, porque este avião aqui vai voar! Ai, não funciona. Não estamos subindo? Não estamos subindo? Por que não estamos subindo? Sobe! Ah, está descendo. Eu não uso minhas aventuras para torturar meus convidados. Todo tormento que eu causo em alguém é 100% sem querer, tá bom? Tipo um criminoso de guerra. Mas o assunto da conversa nem era esse. Eu estou cagando e andando para suas aventuras. Então qual é o seu problema, Zubo? Eu estou me esforçando ao máximo para me lembrar, mas você e meu cérebro não querem me contar, caramba! Sou eu, lembra? É que eu não gosto de mim. Eu odeio esse corpo. Eu odeio todas as minhas partes removíveis. Eu só quero poder me sentir bem. Ah, é? Agora sei porque não consegui me lembrar. É porque esse problema já foi resolvido. É só trocar suas partes indesejáveis de Zubo por partes melhores. Mas eu tento encontrar partes novas desde o dia em que cheguei aqui. Bom, voltando às aventuras. Nossa, coitadinho. Deixa pra lá. Deixa pra lá? É, deixa pra lá. Deixar o quê, ô? Caim, ninguém curte essas suas aventuras. Ha, ha, curti tua piada, Zubo. A Hágata é boa demais para te falar isso. O Jax adora fuga de todo mundo. Verdade. A Angle é muito tímida para se impor. O Kingo é doido da cabeça. E a Pómini, ela sempre volta traumatizada depois de uma aventura. Ah, Zubo. Resumiu todo mundo. Zubo, Zubo. Criar aventuras é a minha arte. A minha existência é só pra isso. É só nisso que eu sou bom. E o que você está dizendo pode significar que eu sou ruim. A única coisa que eu sou bom. E isso, isso, isso é, é, é. Quem é o paciente nessa sessão de terapia? Ah, ele vai ficar louco. Ah, é? Temos que chegar na raiz das suas questões comportamentais. Eu vou te mostrar algumas manchas e você vai me dizer a primeira palavra que vier à sua mente. Quem? Tá, pelo menos sai daquele bicho ridículo. Eu não sei. Parece uma espécie de adega. Não, não, não. Mas, peraí, peraí. Olha, eu pausei bem na hora. Se você chegar em mim, nos comentários desse vídeo aqui e falar, nossa, que bicho bonito. O que passou ali atrás. Mano. Não tem como, velho. Não tem como. É amor, amor. A situação ficou muito pior do que eu poderia imaginar. A minha paranoia me levou ao ponto de não ser mais o protetor que a minha esposa e meus supostos filhos precisavam ter. Eu me assustava com cada sombra, com cada barulho. Atirei no amor da minha vida porque a confundi com aquela criatura. É irônico, não é? Nas minhas tentativas de protegê-la, eu mesmo acabei virando um monstro no processo. Agora eu fico aqui sozinho na minha adega, sem ter mais nada para proteger além da minha alma. E, pelo menos, eu vou matar o monstro que tirou tudo o que eu amo de mim. O que acha de pegar a arma dele? Boa, é uma ótima ideia. Vai falar que é zumbi. Por favor, não ressuscita agora. Tá bom, eu não vou. Parece que só tem duas balas. Vamos fazer valer. Ah, tá bom. Fica atrás de mim. Ah, é um zumbi. Do nada. Ah, é um zumbi. Ai, credo, mano. Oh, Kingo. Eu tô achando que a gente tem um probleminha a caminho. Calma, deixa comigo. Eu resolvo isso. É duas balas. Bom, não foi tão ruim assim. Isso seria exatamente o que eu diria se eu não soubesse que a criatura da verdade era um anjo de Deus. O quê? E qualquer um que o machucasse seria levado para os congelantes e espiralados abismos infernais, que é onde se encontra minha alma. Eu peço desculpas, caras ouvintes, mas eu preciso de um hospedeiro vivo para fugir do pátio dos condenados. E os seus corpos são o meu único meio para fazer isso. Ué, peraí. Como ele gravou a fita, se ele tava no inferno? Ai, que solta! Então se preparem, porque o próximo suspiro que vocês terem lá embaixo será o último. E seus corpos serão meus. Ai, que solta! Ai, que solta! Mano, esse episódio aqui superou qualquer outro Mano, é um negócio de terror mesmo Uma criança sonha com isso aqui Sempre tem um monte de prioridades idiotas Na moral, o Digital Circle não tá sendo mais pra criança, viu gente Se você é criança, pelo amor de Deus Agora já passou também o bicho ali Mas, mano Se eu fosse criança assistindo isso aqui Eu ia sonhar de noite Pegou o Jax Se seus amigos o virem, tomara que ele não mate todos de tédio com os monólogos dele Ele é capaz de transformar uma história de 57 segundos em uma tragédia grega Ai, eu vou perguntar isso pra eles depois Obrigada de novo pelo chá Ai, eu me diverti a beça com você Não há de quê Pode vir me visitar quando quiser Pode deixar Coitado do Jax, não Eu ia falar coitado do Jax, mas não é coitado não Jax é cuzão Deus, parabéns, minhas queridas casquinhas e waffle inexpugnáveis Vocês escolheram a Rota Pacifista E deveriam se orgulhar por serem tão legais Mas, infelizmente, ainda temos que esperar seus colegas de equipe terminarem a aventura Antes que eu possa autorizar a volta de vocês Eu me pergunto quanto tempo eles vão levar Essa não é bem a estética que as pessoas têm do inferno Ah, não A gente tá literalmente no inferno agora No inferno É claro que eu viria pro inferno Como é que eu poderia não estar no inferno? Calma, tenta manter a calma Eu sei que o Caim incluiu um jeito de escapar Mano, já apareceu aquele bicho de novo Vou tentar fazer uma coisa Olha, tem uma escada ali no fim daquele corredor Pode ser a nossa saída Talvez a gente consiga, já que a gente ainda tem corpos Mas ainda tô pensando no que aquela fita disse Eu vou tentar ir correndo rápido Espera, pune Credo Pune 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 Sai de dentro dela Sua alma fedada Como vai ser escoça aqui? Ei Você tá legal? Não Eu acho que as almas são atraídas pra qualquer coisa viva E querem um receptáculo pra sair daqui Puxa Quatro anos de ciência da computação pra isso Por quê? Cada dia que eu passo aqui é um pesadelo atrás do outro Eu sabia que as coisas iam acabar assim Ele quer que eu sofra Eu tô mesmo no inferno Não diga isso Cara, que loucura Bom, tecnicamente eu acho que a gente tá Mas deixa isso pra lá Que tal descansar um pouquinho enquanto não tem nada perseguindo a gente? Cara É, foi culpa minha a gente ter vindo parar aqui, não foi? Na real foi a culpa do Jax Eu sinto muito por isso Me fala uma coisa, Kingo Por que vem agindo tão diferente ultimamente? Venho mesmo Não é? Eu não me lembro muito bem das coisas Ficar cercado pela escuridão sempre Me transporta pra um certo momento Pouco tempo depois da minha esposa ter enlouquecido Bom, eu não me lembro exatamente dos acontecimentos Mas nós dois fomos parar no forte juntos E tava escuro A escuridão parecia acalmá-la um pouco As arestas ásperas e serrilhadas dela se aplainaram E ela não parecia mais irritada, sabe? Ela não era mais a mesma Mas se acalmou o suficiente pra eu poder acariciá-la pela última vez Antes de ir pro porão Quando eu tô cercado pela escuridão A minha mente sempre volta pra aquele momento Você tinha uma esposa? Tipo, aqui num circo? Tinha Ela era engraçada e criativa Gostava muito de insetologia Coitado No passado eu odiava insetos, mas Ela me fez gostar deles Não é a minha lembrança mais animadora, mas Eu pelo menos tenho controle sobre ela Eu sei como você se sente Nesse Cerco Às vezes parece que tudo É em vão É Mas não é Não quando se tem gente que se importa com você Boas lembranças têm poder Apegue-se a elas E valorize as pessoas à sua volta Nunca se sabe quando elas vão partir E nesse mundo O pior que se pode fazer é Fazer alguém acreditar que não é querido e nem amado Que bom que você tá aqui comigo Nossa, que sentimental, velho Quer saber? Eu andei pensando naquela última vida Ele disse O próximo suspiro que vocês derem lá embaixo será o último Talvez a gente consiga passar pelo corredor Prendendo a respiração É que eu não sou muito boa em Prender a respiração Mas você tava prendendo a respiração no começo Que tal a gente tentar Não ficar pensando nisso? Se a gente sair e voltar lá pro circo Você vai voltar a ficar louco Você não vai se lembrar de nada disso Não é? Não se preocupe comigo Contanto que você se lembre Vai ficar tudo bem Você é muito forte, Pomni E eu sei que vai conseguir passar por isso Segura minha mão A gente vai atravessar junto Tá pronta? Ah, mano Não acredito Ai, que legal, velho Mas ele não tá brilhando? Era pra ele brilhando? Ah Deu certo Ah, deu certo A gente vai ficar com isso, não A Pomni foi muito valente Pelo menos eu acho que foi Você foi? Mais ou menos isso Aí, Hagatha Fala Eu só queria te dizer Obrigada por sempre se preocupar comigo Eu sinto que, apesar das circunstâncias Eu nunca agradeci o suficiente pela sua preocupação Ah, ah Obrigada, Pomni Eu só... Eu quero garantir que você tá legal A gente se preocupa muito contigo Te lembraram de pegar minha máscara de comédia? Pô Não, e agora eu fico... Fico me perguntando se o Velho Oeste era... Era mesmo uma boa direção Mano, Kane... Kane, ele tá... Tá louco Parece que todos terminaram a aventura Estão voltando pra casa Rápido Fija que estamos numa sessão de terapia Tá bom E não tava? Sejam bem-vindos, meus ordenhadores favoritos Nunca mais chama a gente disso E aí, como é que foi ficar presa na companhia daquele biruta? Não... Não foi tão ruim, na verdade Tinha como ficar pior, né? Bom, vamos esperar acabar os créditos, né? Porque eu acho legal deixar no vídeo também Registrado, né? Mano, que legal, velho É isso então, rapaziada Esse aí foi o terceiro E que terceiro episódio, mano Na moral Mano, os bichos Ridículo Parecia a Momo A Momo Vocês estão ligando a Momo? Mano Volta lá pra trás Volta lá pra trás A Momo Era aquele negócio Era aquele negócio lá de foto, sabe? A foto da Momo lá Sei lá A maior treta que aconteceu aí Igualzinho Igualzinho Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui Eu acho que eu não vou conseguir voltar Mas vamos ver Deixa eu ver Vamos lá Você é louco O mistério O mistério, aliás, não, né? O boss O chefe, né? É criatura assustadora É a Momo Que loucura Enfim, gostei do episódio Gostei do final que teve também Achei bem legal Bem fofo Sabe? Eu gostei realmente Só que Mano Se você é uma criança Você vai sonhar com isso aqui à noite Você vai sonhar com isso aqui à noite, velho Porque eu mesmo achei horrível Horrível Esse 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 bicho aqui, né? Assustador Demais Aliás Aqui na descrição, né? Eu não li Mas tá aqui escrito, ó A galera está reunida Para a sua próxima aventura Que será assustadora Né? Então Realmente Foi assustador Enfim Gostei Gostei E agora Quero Ver o Quarto Episódio, né? É só esperar mais uns Cinco meses Que lança É isso então Rapaziada Comentem aí embaixo O que vocês acharam Desse Episódio Assustador, né? Enfim Comentem E deixa o like também E se inscreve no canal Ativa o sininho E se torna um membro Aqui do canal Por menos de dois reais É nóis E até o próximo Vídeo 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 Vídeo